Música Dentro da programação da 2ª Bienal Brasil do Livro da Leitura, acontece um importante seminário internacional de bibliotecas públicas, escolares, comunitárias e agentes de leitura. O Canal E foi conferir. Esse é um encontro que nós vamos fazer para congregar um pouco aquelas experiências, as atividades que estão sendo realizadas. Tanto nas nossas bibliotecas públicas, como nas bibliotecas escolares. E também temos uma característica que agora temos as bibliotecas comunitárias nesse encontro que nós vamos fazer. Durante as manhãs nós teremos a parte um pouco mais de palestra, de debates. No período da tarde nós teremos a apresentação de experiências bem sucedidas nessa área e também teremos algumas oficinas. Então hoje, amanhã e depois nós teremos basicamente essa estrutura no nosso encontro. Temos uma importância a gente parar dentro da Bienal, da 2ª Bienal Brasil do Livro da Leitura para conversar sobre biblioteca pública, escolar, comunitária e também sobre pessoas que são fundamentais nessa mediação de leitura, que são os agentes de leitura. O Distrito Federal vive um momento estratégico para discutir, reavaliar as suas políticas públicas na área de livro e leitura. Muitos avanços aconteceram nesse período de lá para cá, desde o início do governo. E nós estamos num ano estratégico para muitas ações, outros circuitos de feira do livro, outras atividades de fomento com agentes de leitura. Esse encontro, ele visa consolidar também o plano do Distrito Federal do Livro da Leitura, que é a reboque do Plano Nacional do Livro da Leitura, está discutindo política pública para livro e leitura, biblioteca pública, biblioteca escolar no Brasil. Então é um momento estratégico, o encontro é para isso, nós estamos aguardando ainda estudantes da área de biblioteconomia, estudantes da área de educação, professores da rede pública de ensino, para poder participar e a gente trocar muitas experiências dentro desse encontro que é a Bienal, que é esse encontro maior. O secretário de Cultura do Distrito Federal, Hamilton Pereira, falou sobre a importância do seminário para o aumento da qualidade das bibliotecas públicas no Brasil. Esse seminário, especificamente, que trata das bibliotecas comunitárias, das bibliotecas escolares, das bibliotecas públicas, é um espaço para troca de experiências em diversos países do mundo que são nossos convidados. A segunda Bienal, ela se afirma com uma presença muito mais forte das escolas públicas do que na primeira Bienal. E isso nos estimula muito, porque eu diria que essa é a edição que consolida a Bienal. A primeira é sempre uma experiência, é um salto no escuro, mas penso que agora a gente consolida uma iniciativa para o calendário cultural da cidade que é irreversível. Vai ser muito difícil alguém em Brasília não sentir falta do que na ocasião do aniversário, a cada dois anos, ele vai ter contato com o livro. Isso para nós é fundamental, porque entendemos cultura para além do entretenimento. A cultura é formação de valores e isso é indispensável. Por isso, o fortalecimento das bibliotecas é indispensável. O governo vai investir nessa Bienal, na compra de livro, para fortalecer os acervos das bibliotecas escolares, 4 milhões e 50 mil reais. Isso nunca ocorreu na história de Brasília. Isso é uma conquista da sociedade e é uma conquista do governo. Por isso, nós estamos satisfeitos e trabalhando para que em 2016 a gente tenha uma Bienal ainda melhor do que essa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma